Após várias cenas da novela, Lúcio diz para Eva Dona Eva, eu comecei a rascunhar um artigo sobre o caso da Ana Montar um quadro evolutivo, se a senhora autorizar, é claro Então Eva fala Claro, claro que eu autorizo Quer dizer que a minha filha então vai virar referência médica, é isso? É, parece que sim A minha intenção é mesmo levar o caso dela para alguns congressos Quem sabe publicar o artigo em algumas revistas especializadas em generologia Enfim, Eva aprova a ideia do médico e animada vai dizer Incrível, doutor Lúcio Como eu digo, a minha filha, ela nasceu para brilhar Meu Deus, mesmo nas circunstâncias mais difíceis Olha, eu posso garantir que a recuperação da Ana vai ser em tempo recorte Já pode escrever aí nesse seu artigo, viu? Que eu assino embaixo Nesse momento, a fisioterapeuta os interrompe dizendo Me desculpe, Dona Eva A personagem de Ana Beatriz Nogueira vira e questiona Eu estou atrapalhando de novo, é isso? Ela responde Não, parece que a Ana está querendo dizer alguma coisa Eva se aproxima de Ana e diz Oi filha, meu amor, o que foi? Ana olha para sua mãe e tenta falar o nome da filha Ela diz Ju 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 Eva completa Júlia Júlia, é isso que você quer dizer? Ana aperta a mão da mãe uma vez, indicando que sim Eva diz A Júlia está bem, meu amor Ela está ótima Logo, logo, ela vem aqui ver você Agora o importante é você continuar com seus exercícios Se concentrar na sua recuperação Esse aqui é o principal agora, Ana Viu? Isso é o que importa por enquanto Ana chora Lúcio então chama Eva para conversar lá fora E a fisioterapeuta continua com os exercícios com Ana Depois de outras cenas, a novela mostra Lúcio tentando conversar com Ana Ele diz Oi Ana, você já me conhece Mas eu quero me apresentar novamente Sou o doutor Lúcio Pires, seu médico Médico que está te acompanhando Ana olha para ele e balança a cabeça com o gesto de quem está entendendo tudo Lúcio continua Eu quero que você preste muita atenção no que eu tenho a lhe dizer Você sofreu um acidente de carro A Júlia e a Manuela estavam com você dentro desse carro Mas graças a Deus, com elas não aconteceu nada Elas estão ótimas Mas você sofreu várias lesões Lesões muito graves E é por isso que você está aqui no hospital se recuperando O que eu tenho para te dizer, talvez, talvez te surpreenda um pouco Mas é importante para mim que você saiba que não tem nada a ver com seu processo de recuperação Que vai muito bem, tá certo? Lúcio segura na mão da jovem e Ana aperta a mão dele Lúcio continua Eu... Mas Eva, que também segura a mão de Ana, o interrompe dizendo Doutor Lúcio, me desculpe interromper Mas eu acho que o senhor está subestimando um pouco a capacidade de compreensão da minha filha Por que o senhor não diz logo o que tem que dizer? É melhor Você não acha? Ana não aperta a mão da mãe Lúcio olha para Ana e na sequência para Eva e diz Muito bem, vamos lá Depois do acidente, você entrou em coma Para pessoas nesse estado, o tempo passa de um jeito um pouco diferente Você ficou desacordada durante muito tempo Mas o mais importante é que agora, nesse momento, você está se recuperando em pleno tratamento E logo, logo você vai poder retomar sua vida Eva diz para sua filha Meu anjinho, meu amor, foram anos em coma Muitos e longos anos em coma Mas o importante agora é que você está de volta, minha filha É isso que importa Você venceu mais uma vez, Ana Você está aqui Você está viva Eu também estou E nós duas estamos juntas novamente Tá bem? Ana começa a olhar para sua mãe com um semblante triste e meio assustado Querendo chorar Eva então diz Não faz assim, filha Filha, não faz assim Eu sei Eu sei que parece muito tempo E dá mesmo um susto muito grande na gente Mas você é jovem, meu amor Você tem toda a vida pela frente Você ainda vai conseguir conquistar tudo de volta Nesse instante, o médico percebe que Ana quer dizer algo e questiona O que é que foi? O que é que foi? Você quer ficar um pouco sozinha É isso? Ana olha para Lúcio e aperta a mão dele uma vez Eva observa e diz Desculpe, eu queria falar um pouquinho mais com minha filha Eu posso? Filha, você vai conquistar tudo de novo Você vai conquistar o seu lugar nesse mundo Você vai reconquistar sua carreira Seu sucesso, viu? Vendo que é muita informação para Ana processar Lúcio diz para Eva Dona Eva A Ana recebeu uma notícia Uma notícia importante Uma notícia que implica em muitas outras coisas Ela precisa de um tempo Um tempo para refletir melhor Para assimilar essas informações todas no tempo dela Um tempo muito íntimo É um momento de reflexão Não é, Ana? Ana olha para Lúcio chorando E aperta a mão dele Uma vez indicando que sim Mas Eva contesta dizendo Não posso deixar minha filha assim sozinha nessas condições, doutor Lúcio Isso não tem o menor cabimento Mas Lúcio insiste dizendo Eva, por favor Eva olha para Ana e questiona É isso que você quer, meu amor? Lúcio diz A Ana foi muito clara, Dona Eva Por favor A senhora pode voltar mais tarde Vamos Eva fica sem graça E Lúcio continua A senhora me acompanha? Vendo que não tem jeito Eva então sai da sala acompanhada de Lúcio Enquanto Ana fica ali chorando Após outras cenas A novela mostra Lúcio conversando com Ana Segurando na mão dela Ele diz Imagina o quanto é difícil para você entender o que significa Ter ficado todo esse tempo desacordada Mas o mais importante agora é olhar para frente Esquecer o que passou E eu sei que você quer que a sua filha te veja melhor Mas recuperada, não é mesmo? Ela aperta a mão dele uma vez Lúcio continua Então quer saber? Acho que você tem razão Total razão Muito melhor para a Júlia te ver mais inteira Podendo falar Podendo interagir com ela Dizer para ela o que você está sentindo Você sabe como são as crianças Então Eu também sei que você quer que isso aconteça o mais rápido possível Não é? Então eu fico me perguntando O que é que a gente está esperando? Temos muito trabalho pela frente Muito Isso não é ruim não Isso é muito bom Muito bom a gente ter um objetivo concreto E alcançar esse objetivo, sabe? Por isso eu preparei uma equipe E essa equipe já montou uma série de exercícios intensivíssimos para a senhora Porque eu também sei que é disso que você gosta De um belo desafio pela frente Ou eu estou enganado? A jovem confirma apertando a mão do médico Ele continua Então Vamos começar? Preparada A novela mostra a Ana fazendo vários tipos de exercícios Acompanhada por profissionais e pela família No outro dia, numa cadeira de rodas Ana faz exercícios ao ar livre Depois, ela já aparece articulando a perna e fazendo alongamento O acompanhamento médico continua intensivo Ana já consegue pôr a colher na boca para se alimentar E Eva aplaude a filha Já em outra cena Manu segura o espelho Enquanto Ana penteia os cabelos Depois, a fisioterapeuta aparece Ajudando Ana a dar os primeiros passos após o acidente Todos ficam impressionados e radiantes com a evolução de Ana Já dentro do hospital Eva e a fisioterapeuta cantam uma música infantil para Ana Escravo de Jó jogavam cachangar Ana tenta acompanhar a canção e consegue cantar Com a ajuda de moletas, Ana tenta andar sozinha em direção a Manuela Que abraça e beija a irmã Com a ajuda da médica, Ana anda dentro da sala do hospital A doutora diz Muito bem, agora eu vou te soltar, ok? E aí é com você, tá? A equipe de médicos do hospital assistem a cena A fisioterapeuta finalmente solta a Ana Que consegue dar alguns passos sozinha Todos aplaudem a jovem que chora de alegria Eva abraça a filha Os médicos ficam radiantes enquanto uma trilha sonora toca No outro dia, Ana pronuncia o nome de sua filha com muita facilidade Ela diz Júlia Manu que está ao seu lado, fica alegre ao ver a irmã chamando o nome de Júlia Ana continua Eu quero ver a minha filha Manu dirá Claro, claro que sim Tá mais do que na hora Imagina Você batalhou tanto Tanto todos esses meses Você conquistou tudo de volta, Ana Até os médicos ficarem pressionados com sua força de vontade Ana então fala Vontade de ver a minha filha Só isso Traz ela pra mim Manuela diz É claro Agora me dá um abraço Elas então se abraçam forte Lúcio chega nesse instante e diz Olá A dona Iná está aí fora querendo te ver Ele olha pra Manu e fala Enquanto isso eu posso aproveitar e conversar um pouquinho com você lá fora Manu balança a cabeça dizendo que sim Ela olha para Ana e fala Faz uma surpresa pra vovó Espera ela de pé e dá aquele abraço urso nela Ela vai ficar maluca As duas riem E na sequência Manuela sai da sala junto com Lúcio Iná chega pra conversar com a neta e diz Filha Você não pode imaginar a felicidade que é de ver você sentada na minha frente Com seu gesto Sua voz Tudo voltando Ana diz Obrigada Ela olha pra Iná e continua Vó Iná questiona O que foi minha filha? Aconteceu alguma coisa? Ana diz que quer lhe fazer uma pergunta Iná diz Faça meu bem Se eu puder eu respondo Ana continua Eu acho que pode É sobre o Rodrigo As vezes que ele veio aqui me visitar Eu achei ele meio distante Sabe? Fazendo cerimônia comigo Eu entendo Que não teria por que ele ficar sozinho esse tempo todo Ele tem alguém? Numa saia justa Por não poder magoar a neta Iná dirá Filha O que eu posso dizer é que O simples fato de você estar me fazendo essa pergunta Já mostra que você compreende Que a vida tem um movimento próprio A vida é como uma correnteza Que nos arrasta E quando vê Já está lá na frente Ana chora Iná continua Mas sobre isso que você me perguntou Não sou eu quem tem que te responder Meu bem Quem vai ter que te responder sobre isso É o Rodrigo Viu? Mas da minha parte Eu faço questão de dizer Que ele se mostrou um menino de ouro Durante esse tempo todo Maduro Responsável E um ótimo pai Para sua filhota Tá bem? Ana continua chorando E diz Eu sei que você não pode falar Eu já entendi Iná diz Desculpe meu anjo Mas Nesse instante A fisioterapeuta chega E interrompe a conversa Gente Então é isso Ana então se recupera 100% Após ter ficado anos em coma E sofrerá um choque Ao saber que Rodrigo Não está sozinho Se você gostou desse vídeo Por favor Deixe o seu like Inscreva-se no nosso canal E ative as notificações Quer saber de mais uma bomba De sua novela favorita? Então assista um dos vídeos Que aparecem agora mesmo Na sua tela Te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau